Poxa gente, bom dia pessoal aí do Duplo Expresso, pessoal em geral que houve agência nesse projeto de reconstrução da democracia e do Estado de Direito. A gente estava hoje aí no programa matinal junto com o Ataíde, o pessoal aí. Falando das mazelas, trouxemos a questão do padre Amaro, uma nova bandeira de luta. E chegando aqui no sindicato da Constituição Civil, fiquei mal lá, notícia boa que o pessoal deu, saiu a revogação da prisão do Jeremias Casemiro. O desembargador reconheceu que não existiu o alegado crime que originou a prisão. Uma felicidade enorme, eu estou exultante desse resultado, a esperança de que realmente dentro do sistema jurídico ainda é possível manejar as magias, como a gente está falando, dentro da escola de magia do Cacai, que é essa manobra, os mesmos passos dele. E conseguimos essa vitória, a revogação do mandado de prisão, ele está livre, leve e solto. Mais ainda, ele reconhece que não existe, não existiram os tais supostos atos. Ou seja, zerou, zerou realmente. Não foi porque qualquer automotivo. Inexistência do fato. Nossa, isso não tem preço. Muito obrigado a todos vocês por terem ajudado nessa empreitada. Só tenho a agradecer. A luta continua. Muito obrigado.